eu queria falar com vocês sobre a importância do mova-nos do porquê estamos congregados aqui hoje eu queria que você fechasse os olhos nesse instante preparasse o seu coração para ouvir a palavra de Deus é muito importante que a sua mente esteja aqui é muito importante que o seu coração esteja aqui é muito importante que você acredite que Ele está aqui fale conosco Senhor nosso coração nossa mente nosso ser fala conosco Senhor fale conosco nós achamos que sabemos que temos não temos, não sabemos não somos, mas Tu és fale conosco Senhor em nome de Jesus existem momentos da nossa vida que são como uma bomba uma bomba do nosso interior existem momentos da nossa vida que são como bombas espirituais são momentos maravilhosos são momentos maravilhosos momentos únicos momentos que nos levam a um estado de êxtase e frenesi momentos de culto por exemplo cultos inesquecíveis palavras inesquecíveis congressos inesquecíveis talvez a conferência a conferência Mova-nos seja um dos grandes eventos da sua vida mas eu quero que você entenda nesse primeiro dia de conferência nessa primeira palavra que vai ser pregada a você ao longo desses seis dias que Mova-nos não é uma experiência Mova-nos é uma jornada repita comigo Mova-nos não é uma experiência Mova-nos é uma jornada a gente vive por experiências somos doidos por experiências temos curiosidade por experiências e achamos que o fato de estarmos congregados aqui seis dias vai gerar em nós Mova-nos Mova-nos não é gerado em experiência mas Mova-nos é gerado em uma jornada é um processo que Deus traz para todos nós é um processo que muda a nossa forma de pensar e nos conduz porque tem coisas que eu tenho que aprender na montanha mas tem coisas que eu tenho que aprender no vale tem coisas que eu tenho que aprender em cima mas tem coisas que eu tenho que aprender embaixo Mova-nos é um processo de indas e vindas que inclui lágrimas choro alegria honra desonra e nessa viagem Deus vai pegar pela sua mão e te dar lições no meio de um vale e te dar lições em cima de uma montanha há um texto que eu amo em Jó capítulo 42 versículo 1 se você puder abrir sua bíblia Jó 42 1 quem está comigo aí diga onde estou a palavra diz então Jó respondeu ao Senhor sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado tu perguntaste quem é esse que obscurece perdão o meu conselho sem conhecimento certo é que falei de coisas que eu não entendia coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber verso 4 tu disseste agora escute e eu falarei vou fazer-lhe perguntas e você me responderá meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza depois que o Senhor disse essas palavras a Jó disse também a ele e a Faz e a Teman estou indignado com você e com seus dois amigos pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito como fez o meu servo Jó olhe para mim um instante você sabe que Jó foi um homem bem sucedido você sabe que Jó foi um homem maravilhoso mas no final de sua história quando ele está muito próximo no final dos seus dias ele vai dizer algo lindo ele vai dizer o seguinte que a minha base de informações sobre Deus era mantida por boatos eu te conhecia de ouvir falar ele era um homem leal ele era um homem íntegro ele era um homem reto ele era um homem que adorava a Deus ele era um homem que sacrificava Jó não era um ímpio Jó era um homem que mantinha uma comunhão com Deus linda mas no final de sua vida depois de passar por uma jornada e não por uma experiência ele percebe que Deus o moveu e agora ele afirma eu não o conheço como antes antes eu conhecia por boatos mas agora os meus olhos o veem agora os meus olhos o veem o processo foi colocado na vida de Jó e agora ele tem uma maturidade de entender que Deus o moveu para uma compreensão que ele não tinha os boatos o mantinham com um nível de conhecimento mas a jornada trouxe a ele um movimento que ele nunca teve é impressionante como algumas pessoas batem no peito e dizem eu sou cristão há 26 anos e conheço a Deus eu estou na igreja há tanto tempo e conheço a Deus e a pergunta que fica é será que realmente nós conhecemos a Deus será que realmente nós conhecemos a Deus por boatos ou será que realmente a jornada que nós temos permitido caminhar com Deus tem nos apresentado um Deus que realmente vale a pena se conectar a ele nós nunca vamos dominar essa viagem de conhecer a Deus porque essa jornada não é feita por nós é feita por eles é feita por ele nós nunca vamos dominar é uma jornada de especulação de revelação é uma jornada de que você só sabe quem Deus é quando você vai para o pasto e vê seu gado roubado quando você sabe que os seus dez filhos estão almoçando e de repente vem um vento e os mata é quando realmente você vê para a tua esposa entrando numa crise conjugal dizendo olha a tua fé é fajuta amaldiçoa o teu Deus e morre é quando de repente você olha para o teu corpo e vê o teu corpo apodrecendo do alto da cabeça a planta dos pés cheio de ferida é uma jornada não é uma experiência é uma jornada que muitas vezes não dá é Deus pegando pela minha mão levando-me para vale levando-me para montanhas e ao longo desse tempo eu sou movido de parar de conhecê-lo de boatos porque a jornada me revela de fato quem ele é quem ele é mova-nos não é boato mova-nos não é uma experiência não é um frenesi de uma música não é a experiência de um culto não são luzes câmera e ação mova-nos é sujeitar-se a uma jornada Jó foi um homem que o casamento dele na jornada desmoronou Jó foi um homem que os filhos morreram na sua jornada Jó foi um homem que de rico e abastado tornou-se pobre e doente mas essa jornada o levou a trocar as boatarias para dizer hoje eu o conheço eu conheço eu quero dizer que o Senhor sabe o seu caminho assim como esse caminho sinuoso assim como esse caminho sinuoso assim é a vida assim é a nossa jornada é um caminho diferente que eu não sei o próximo passo mas ele sabe é o que Paulo fala eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação Paulo está para morrer ele fala eu aprendi e é por isso que quando ele está no final da vida quando ele está para morrer ele lembra das cadeias do náufrago ele fala eu combati um bom combate eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé é isso que vale a jornada que vale a pena é essa eu queria fazer algumas reflexões rápidas com você porque nós estamos nesses seis dias para viver movimentos movimentos que não são os que eu quero mas é o que ele quer nós estamos pedindo mova-nos mova-nos minha vida espiritual mova meu casamento mova minha espiritualidade mova meu trabalho mova a forma como eu vivo mova-me mova principalmente se eu estou tendo experiências de boato se o Deus que eu conheço é o Deus que é falado em rodas de conversa ou é o Deus colocado em botiquins ou colocado em frases de internet eu preciso entender quem ele é mova-me em Atos capítulo 8 há uma história que eu li hoje e me apaixonei por ela já tinha lido várias vezes mas hoje Deus falou comigo de uma forma diferente em Atos 8, 28 diz que de volta para casa sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o e acompanha então Filipe correu para a carruagem ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou o senhor entende o que está lendo? Filipe está saindo de Jerusalém um discípulo de Jesus ele está em uma estrada deserta indo para Gaza e agora Deus manda ele correr Deus manda ele correr atrás de uma carruagem ele sai correndo atrás de uma carruagem cansado mas não era carruagem de qualquer pessoa era carruagem de um eunuco um etíope um homem nobre do seu país a Etiópia não é como é hoje nessa época a Etiópia ela dominava todo o território do norte e do nordeste da África a Etiópia era um país geograficamente muito mais amplo do que é hoje a Etiópia era um país enorme e a Etiópia ela tinha uma peculiaridade diante do poder humano do homem do poder másculo do homem a Etiópia tinha uma dinastia de mulheres mulheres governavam a Etiópia a rainha candense era a rainha dessa época e ali estava um eunuco saindo de Jerusalém um etíope saindo de Jerusalém e voltando para sua terra ele está na sua carruagem ele era responsável pelo tesouro do rei ele está sentado na sua carruagem e ele está lendo a palavra de Deus e o livro do profeta Isaías ele está lendo exatamente o texto eu quero ler para vocês para explicar em Atos capítulo 8 agora versículo 32 o eunuco estava lendo esta passagem da escritura ele foi levado como ovelha para o matadouro e como o cordeiro mudo diante do seu tosqueador ele não abriu a boca é o que ele estava lendo no profeta Isaías e em sua humilhação foi privado da justiça quem pode falar dos seus descendentes pois a sua vida foi tirada da terra o eunuco perguntou a Filipe diga-me por favor de quem o profeta está falando de si próprio ou do outro verso 35 então Filipe começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhe as boas novas de Jesus Deus mandou Filipe sair correndo atrás de uma carruagem preste muita atenção para que você entenda o que Deus tem para você Filipe está saindo de Jerusalém para ir para Gaza e ele encontra uma carruagem passando por ele uma carruagem de um etíope nobre e Deus manda de uma forma sobrenatural corre atrás dessa carruagem e quando Filipe está correndo atrás da carruagem ele ouve um etíope lendo a palavra de Deus em voz alta eu fico tentando imaginar não era uma carroça qualquer era a carruagem de um nobre etíope era uma carruagem de ferro talvez deveriam ter quatro ou seis cavalos talvez correndo num ritmo ágil mas agora Filipe corre e vê esse homem saindo de Jerusalém lendo a Bíblia e tentando entender mas ele não conseguia é um africano era um povo diferente dos judeus a cultura do cristianismo e a cultura do pentateuco não era algo presente na vida deles você sabe que o evangelho ou principalmente o antigo testamento ele entrou na África pela rainha de Sabá quando ela se relacionou com o rei Salomão ela se apaixonou por Salomão e quando ela volta para a África ela leva o que ela aprendeu com o Salomão e tira até os postos de ídolos e muito tempo depois talvez seja por isso que esse etíope está indo para Jerusalém e tentar ouvir a palavra ou tentar entender o que Deus tem para ele talvez por reflexo de tudo que aconteceu no passado entre a rainha de Sabá e Salomão enfim esse homem está vindo de Jerusalém mas ele não entende ele não entende o que Deus tem para ele mas agora agora Filipe corre corre atrás do carro dele de alguma forma Filipe está correndo porque Deus está dizendo eu preciso liberar algo para a vida desse eunuco há uma fome há um desejo e Filipe vai correndo e quando ele ouve ele pergunta para o homem talvez ainda correndo por fora da carruagem você está entendendo o que você está lendo? irmãos ele estava em Jerusalém aquele etíope foi cultuar ele foi ter uma experiência em Jerusalém ele viu sacerdotes em Jerusalém ele viu grandes sábios em Jerusalém e ele sai de Jerusalém ainda com incertezas ele tem uma experiência em Jerusalém mas a vida dele muda não na experiência em Jerusalém mas na jornada do caminho eu não sei se você está entendendo mas você vai ter experiências lindas aqui na igreja você vai ter experiências lindas aqui no culto mas tem coisas que você vai embora que só vão ser esclarecidas não na pregação do pastor Diego ou na meia dúzia de louvor que você canta quando está aqui dentro mas quando você está na carruagem da vida e quando existem ainda incertezas no seu coração quando simplesmente as peças não se encaixam e ao invés de guardar a Bíblia no baú você ainda continua ao longo da trajetória ao longo da jornada dizendo eu quero me entender eu não entendo e de repente Deus vai colocar um Felipe para correr junto com você nessa jornada para mover você para o lugar que você tem que ir não é a experiência é a jornada o Eunuco tem uma experiência em Jerusalém ele tem dinheiro ele é um homem bem sucedido dentro da Etiópia ele é um homem do alto escalão mas o que transforma ele é a experiência que ele tem dentro da carruagem é a experiência que ele tem na jornada foi lá que a vida dele foi movida Felipe está correndo atrás dele da sua carruagem porque há uma necessidade de atualização há uma necessidade ele lê e não entende ele lê e não compreende ele tem um coração ele tem uma boa vontade mas ele não tem revelação a maior revelação da sua vida não será aqui dentro da igreja mas a maior revelação da sua vida será ao longo da sua jornada Deus revelará a você o que ele tem para você não é um relacionamento de boatos não é um relacionamento de moda não é um relacionamento de grupos de amigo não é um relacionamento de tapinha no ombro não é um relacionamento de grupo de whatsapp mas é um relacionamento de passar por uma jornada onde haverão curvas sinuosas onde haverão experiências terríveis mas você se você tiver ainda uma incerteza no seu coração e uma vontade de compreender o que ele tem para você Deus colocará um Felipe para correr atrás das suas angústias e vai alcançar você talvez sua carruagem hoje está no hospital talvez sua carruagem hoje está passando por uma terra de desemprego onde você pega a sua vida como Felipe pegava o livro de Isaías ou perdão eu tipo e lendo e lendo e não entendendo é interessante perceber que quando Felipe encontra o Eunuco o lugar da vida do Eunuco é um lugar de incerteza dúvida incompreensão Deus sabe os lugares que a gente tem incerteza Deus sabe os lugares que a gente não consegue lidar ou compreender Deus sabe os lugares que a gente está sentado sozinho no meio da jornada lendo a Bíblia sem entender sem entender porque aconteceu como aconteceu dizendo porque naquela igreja naquele culto que eu fui Deus não falou comigo como eu precisava mas eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje mas você não vai chegar a lugar algum enquanto você não estiver tentando Felipe sai de Jerusalém Jerusalém era o polo religioso ele sai de Jerusalém ele poderia ter dito cumprir minha obrigação para que ele ler a Bíblia cumprir minha obrigação para que pegar a palavra eu sou um homem bem sucedido não, não ele sai de Jerusalém mas ele ainda continua tentando entender ele acabou de ouvir o sacerdote pregando na sinagoga ele acabou de ouvir alguém lendo a palavra mas ele sai de Jerusalém e ele ainda continua tentando entender ele ainda continua dizendo eu tenho uma incerteza eu preciso entender e se Deus encontrar em você um coração que ainda está tentando mesmo em caminhos sinuosos mesmo em lugares difíceis se Deus encontrar em você um coração que não desistiu que não guardou no baú mas ainda está tentando ainda está tentando a jornada do Movanus não é uma jornada de cantar Cassiane cantar Rio Song ou ficar aqui ouvindo eu a jornada estar aí fora nas curvas sinuosas e Deus olhar para alguém que ainda está tentando eu estou numa jornada mas eu ainda estou tentando eu ainda estou tentando eu ainda estou tentando eu ainda estou aqui tentando eu já li esse texto 45 vezes mas eu ainda estou tentando eu ainda estou tentando há algo que vai sair daqui e de repente Deus vai mandar um Felipe vir correndo atrás da sua carruagem para dizer aquilo que você ainda não entendeu cuidado com o sucesso numa área o sucesso numa área pode nos tornar arrogante em outras o Etíope era bem sucedido na Etiópia o Etíope era um homem bem sucedido no seu trabalho ele era chefe do tesouro mas o fato de ser bem sucedido numa área não tirou dele a capacidade de ser humilde o suficiente para reconhecer aquilo que ele não sabia e não podia tome muito cuidado para os êxitos que você tem numa área da vida não tornarem você arrogante para as outras necessidades que você tem na sua vida tome cuidado porque uma área da sua vida está muito boa e as outras áreas você simplesmente é arrogante e não as trata o Etíope era um homem bem sucedido em tudo o que fazia mas ele sabia que havia um problema eu não consigo entender o livro de Isaías eu não consigo entender essa palavra e alma e humildade suficiente para pedir eu não quero ser um constante viajante de ir para Jerusalém e voltar para Etiópia eu quero ter fome para entender que na minha jornada eu vou parar de ouvir Deus de boataria para ter uma experiência com Ele levanta sua mão para cá se Deus encontrar incertezas no seu coração se Deus encontrar medos no seu coração e angústias Deus pode entrar na sua carruagem o que você está fazendo na sua carruagem hoje Felipe só entrou naquela carruagem porque havia uma incerteza Felipe só entrou naquela carruagem porque havia uma dúvida Felipe só entrou naquela carruagem porque havia uma necessidade de explicação o que você tem feito na sua jornada e na sua carruagem pode abaixar suas mãos olhe para mim até que você traga para Deus as suas incertezas você será constantemente preso até que você tenha capacidade de dizer para Deus com muita humildade aquilo que você não consegue entender até que você tenha maturidade para diminuir o seu orgulho e o seu ego nas áreas que você tem incerteza nas áreas que você não tem explicação e começar a comunicar para Deus as suas deficiências como esse Etilpe disse para Felipe ele disse eu não sei entender eu não consigo eu não consigo não há nada em nós mesmos que consiga responder as nossas incertezas mas nada disso tem a ver com você a sua história não tem a ver com você a sua vida não tem a ver com você tudo isso tem a ver com Deus que vai tratar você hoje que vai mostrar para você que não é uma experiência de seis dias mas é uma jornada que ele colocou você há um Deus que vai correr atrás de você na sua carruagem esperando que você apenas diga eu preciso de ajuda que você diga eu preciso quero ser movido porque eu não sei eu não tenho eu não consigo entender porque minha vida é assim eu não consigo entender porque as coisas não casam eu preciso engolir meu orgulho eu não te conheço Felipe eu não sei quem você é eu sou etíope você é um judeu mas se você tem resposta para a minha insegurança senta na minha carruagem e pelo amor de Deus fala comigo porque eu quero aprender se você sabe algo sobre isso suba na minha carruagem pega uma carona na minha jornada Deus vai mandar pessoas para você vai mandar situações tentando correr atrás de você e eu espero que a sua carruagem esteja aberta aberta com as suas incertezas para que Deus tenha acesso para responder as suas dúvidas para que Deus tenha acesso para tratar as áreas vulneráveis alguns aqui fecharam as carruagens protegendo-se de tudo protegendo-se até mesmo de Deus saem de Jerusalém como saem do culto dizendo eu sou intocável em mim ninguém toca nas minhas convicções os meus pensamentos Deus até envia ajuda mas não consegue entrar porque as portas da carruagem estão fechadas fechadas porque tem uma criança travando a porta uma criança uma criança mimada imatura infantil egoísta presunçosa que sabe que as emoções estão arrebentadas que os pensamentos estão desordenados e essa criança insiste em trancar a porta da carruagem para que nada de ruim entre e realmente nada de ruim entra mas também nada bom entra a carruagem é sempre uma carruagem de experiências eu preciso de momentos eu preciso de lugares e se você acha que está vivendo eu digo para você que você só está existindo só está existindo porque você está preso nas suas próprias incertezas e não consegue abrir as portas para que alguém entre para que alguém explique para que alguém te ajude te mova na sua jornada então a questão não é Deus enviar comida porque ele envia a questão não é Deus enviar Filipes porque existem Filipes correndo atrás da sua carruagem a questão é se você quer ser movido a sua carruagem está permitindo que alguém entre dentro dela para que de fato você possa ser curado não é a sinagoga não é a lírio dos vales pode ser a universal a mundial a assembleia de Deus não é não é você não vai sair daqui como veio porque Deus vai curar você hoje mas esse culto vai acabar essa experiência vai acabar essa emoção vai acabar esse frenesí de conferência vai acabar e Deus vai dizer eu não vou mover você em seis dias mas vou mover você na sua jornada escute abra as portas da sua carruagem tire essa criança mimada que está segurando as trancas você saiu de Jerusalém você sabe que não foi suficiente ainda há áreas para serem tratadas ainda há incertezas ainda há coisas mal resolvidas ainda há coisas que serem tratadas e não adianta você fingir que está tudo bem trabalhe clame ore pule grite até abrir as portas da carruagem eu sei que tem portas que estão enferrujadas e você está batendo nos cavalos para que eles corram mais rápido mas Felipe vai correr muito mais rápido que seus cavalos porque há um propósito Deus é atraído por corações que se humilham Deus é atraído por corações que querem ser movidos Deus é atraído por corações que têm incertezas hoje Deus vai desbloquear eu queria que você fechasse seus olhos por 30 segundos Deus vai te dar uma autoridade para desbloquear as portas da sua carruagem hoje vai cair por terra as trancas as trancas que estão me blindando me blindando nada de ruim entra mas nada de bom entra nada de ruim entra mas nada de bom entra me protejo o tempo inteiro me defendo o tempo inteiro tento ir para Jerusalém algumas vezes por ano para ouvir uma palavra para ver se a vida muda mas dentro da carruagem eu pego e eu sei que eu ainda não entendi eu sei que Deus ainda é um boato eu sei que a vida com Deus ainda é uma história que me contaram que eu ainda tento entender e hoje é um Felipe o Felipe nem sabe porque está correndo mas Deus falou corre atrás dessa carruagem corre atrás dessa carruagem eu sondei um coração e há um coração cheio de incerteza há um coração cheio de incerteza mas está tentando está tentando ele poderia ter guardado a Bíblia ele poderia ter guardado o livro de Isaías mas ele está tentando eu não sei se você parou de tentar mas hoje é dia de você abrir o baú das incertezas e começar a voltar a tentar porque o Espírito Santo vai correr atrás da tua carruagem hoje e ele vai mudar a tua vida em nome de Jesus vai mudar as incertezas porque tudo foi assim porque aconteceu comigo porque foi comigo porque daquele jeito Felipe representa o Espírito Santo você que colocou suas incertezas no baú tire-as de lá se você quer ser movido não é sendo movido forte é fraco pegue as pegue todas as incertezas da sua jornada e abra as portas da sua carruagem para que Felipe entre trabalhe em sua jornada até que a sua carruagem esteja aberta pegue os vagões que estão fechados e abra abra coisas que há muito tempo estão fechadas úmidas trancadas mofadas coisas que você diz não vou abrir porque pode piorar não vou deixar o novo começo porque pode melhorar mas Felipe está correndo atrás da carruagem porque é um homem cheio de incertezas e Deus tem uma necessidade eu preciso atualizar esse etilpe eu preciso atualizar a forma como ele me vê ele lê a Bíblia e não entende vai lá Felipe atualiza ele vai lá Felipe revela para ele a revelação não está na igreja a revelação está na jornada a revelação não está na pregação do pastor Diego a revelação está quando você entrar na empresa no trabalho na faculdade a revelação está na jornada a revelação está quando aparece o caroço a revelação está quando alguém te trai a revelação está porque sempre haverá um Felipe correndo atrás da carruagem para aquele que ainda que tenha várias incertezas ainda está tentando ainda está tentando ainda está tentando porque você está na igreja porque eu ainda estou tentando eu ainda estou tentando porque você está orando ainda porque eu ainda estou tentando porque você está tentando porque eu ainda estou tentando e Deus vai atrás de corações não que sabem não que dominam mas corações incertos que ainda estão tentando ainda estão tentando ainda estão tentando ainda estão tentando Eu não sei quantos estão tentando Mas se você está tentando, Deus vai visitar você aqui hoje Deus vai te atualizar Deus vai atualizar a sua forma de ver a vida Não é uma experiência Não é um olho na cabeça Não é um olho na cabeça Não é uma rosa na mão É uma jornada Deixa eu te ensinar algo hoje Nós adoramos abrir as portas Da nossa carruagem Para mostrar o quanto a gente tem sucesso É assim ou não é? Quem está comigo aí? A gente adora abrir a porta da carruagem Para mostrar o quanto a gente é bom Para mostrar o quanto de luxo tem dentro da carruagem A gente adora abrir a porta da carruagem Para mostrar o quanto nós crescemos Mas esse eunuco Esse etilpe Ele abriu as portas da carruagem Para mostrar o quanto ele não era bom O quanto ele lia, lia e não entendia O quanto ele não era um conhecedor Ele abriu a porta da carruagem Para mostrar o quanto ele era ignorante Sem conhecimento O quanto ele tinha coragem e vontade Mas não entendia Se você abrir a porta da carruagem O tempo inteiro Para mostrar o quanto você é bom E o quanto você cresce Simplesmente você vai atrair todos Menos a presença de Deus Porque a presença de Deus Não busca os que se exaltam Busca os que se humilham Se você quiser abrir a porta da carruagem hoje Não para mostrar o carro que você tem Uma casa que você tem O quanto você tem razão nas suas queixas Mas para mostrar o quanto eu sou pobre Nú, fedido, pecador O quanto eu sou o cavalo do bandido Pode ter certeza Que o Espírito Santo logo Vem disparada Correndo atrás Dizendo Eu fui atraído por alguém Que não sabe Mas está tentando Que não sabe Mas está tentando E ele vai mover Quando foi a última vez Que você pediu para Deus Curar suas incertezas Ao longo da sua jornada Quando foi a última vez Que o teu orgulho O meu orgulho A nossa arrogância Felipe agiu Movido pela incerteza Do eunuco E enquanto eu estiver Ocupado Tentando me proteger Felipe não chega Por que que você tem Que ser invencível Por que que na sua jornada Você tem que disfarçar As incertezas que tem Se você não consegue Acreditar em Deus Diga para ele Eu não consigo acreditar Em ti Senhor Não há nada na Bíblia Que você tem que engolir A seco Para todas as perguntas Há uma resposta Se você não consegue Mais sentir o Espírito Santo Ao invés de ficar dizendo Como um mantra Olha eu não sinto mais nada Dobre o joelho Para quem tem remédio Para a sua doença E fala Senhor Jesus Não propagandeia Para quem não tem remédio Abra a ferida Para alguém que tem A mão cheia de sujeira Vai criar bactéria Vai matar você Ah tira o band-aid Tira o remendo Para quem tem bálsamo Curador Dobre o joelho E fala ó Senhor Eu estou dobrando o joelho Aqui agora Eu não tenho mais vontade De nada E ele vai dizer Que bom que você trouxe Uma incerteza para mim Abra a carruagem E logo você vai sentir O abraço do Espírito Santo Ao invés de ficar dizendo Eu não sinto por causa daquilo Eu não sinto por causa disso Ao invés de você ficar dizendo Ah olha que eu não sinto Mas olha como minha carruagem é luxuosa Olha quantas razões eu tenho Começa a dizer Olha eu não entendo nada Eu não sei nada E logo algo vai te mover Para um outro nível Eu quero dizer que a arrogância Sempre vai destruir oportunidades Repita comigo A arrogância Sempre destrói oportunidades Quanto mais você tenta disfarçar A incerteza pela arrogância Tentando parecer que é forte Você vai receber bênçãos pífias Uma vida medíocre Mas se você passa o mouse Sai de Jerusalém Começa a passar o mouse Dizendo Eu não me conformo De não ter entendido ainda Eu vou ler de novo Ele foi transpassado Pelas nossas vidas Eu não entendi Acabei Será que eu sou burro? Acabei de sair de Jerusalém Não entendi Mas eu não vou desistir Eu vou tentar ainda Pessoal corre menos Com o cavalo aí Está balançando muito Eu vou ler de novo De repente tem alguém Ouvindo minha voz E perguntando Você não está entendendo O que você está lendo? Não Posso entrar? Você não está entendendo Por que tua família é como é? Você não está entendendo Por que aconteceu isso com você? Mas você está tentando? Você está tentando? Posso entrar nessa carruagem? Porque eu vou dizer O que você não está entendendo Eu vou te explicar O que o teu coração Tanto deseja Tem palavras que são dele Tem revelações que são dele A tua revelação Não está na boca do homem A tua revelação Está numa jornada Tenta nessa jornada Não desista O néctar Da experiência humana O prazer Da experiência humana É a jornada Muitos podem sair Desse culto transformados Mas a arrogância Vai dizer Eu não tenho necessidade E aí vai sair igual Alguns vão dizer Eu não tenho necessidade De nada Eu não preciso de nada E Deus vai dizer Nessa carruagem Eu não consigo entrar Porque não é O que você aprende Por si mesmo Mas é o que Deus te revela Não é o que você aprende Por si mesmo Para de disfarçar Suas incertezas Você quer ser movido Você quer ser movido por Deus Para de disfarçar Suas incertezas Com arrogância Seja como esse africano Esse etíope Um homem que era bem sucedido Mas daquilo que ele não era bem sucedido Ele não tem dificuldade Em mostrar sua angústia E sua incerteza Para de disfarçar Para de perder tempo Porque Deus tem uma revelação Para você Alguns estão presos Em sua jornada Porque estão mais preocupados Com o seu orgulho Do que com a sua produtividade O orgulho está fazendo A carruagem ser trancada Em todos os lados E há O Felipe batendo fora Eu tenho a resposta Para essa dúvida E você não consegue abrir Agora as portas Abra as portas Expõe as suas incertezas Eu quero declarar Que tem alguém Correndo atrás Da sua carruagem Nessa noite Tem alguém Indo atrás de você Para revelar a você O que você precisa O porquê que você está Com esse câncer O porquê que você Perdeu um familiar O porquê que esse relacionamento Não deu certo O porquê Para essa confusão A revelação Não está no momento Mas a revelação Está numa jornada É o que Jesus fala Em João 14,6 Ele não fala Eu sou um culto Ele não fala Eu sou uma pregação No Youtube Ele não fala Eu sou um congresso Uma conferência Ele fala Eu sou uma jornada Eu sou o caminho Você não vai me conhecer Num final de semana Você não vai me conhecer Numa experiência De encontro com Deus Em dois dias Você não vai me conhecer Dormindo comigo Uma noite Eu sou um caminho Eu sou uma jornada E se você estiver Nessa jornada Eu te apresento O que é vida Eu te apresento O que é verdade E te levo ao Pai Se você quer ser movido É tenta nessa jornada Eu quero caminhar Para a conclusão Dizendo Que é impressionante Como algumas pessoas Tiveram fases lindas Em suas vidas Mas ao longo Perderam o melhor De si mesmos Disfarçando as incertezas Com orgulho Escute Deus não pode mover você Até que você tenha incertezas Escute Deus não pode mover você Até que você tenha incertezas Porque se você tem certeza de tudo Quem está no volante é você Se você tem certeza de tudo O caminho é seu A vida é sua As decisões são suas Então nem venha amanhã mais Porque essa campanha Essa conferência Não faz sentido para você Porque mova-nos É um pedido Meu para ele Venha Assuma o controle Se você quer que Deus te mova Cadê suas incertezas? Cadê as áreas que você Sabe que não tem resposta? Quais são as suas incertezas? Deus não pode mover alguém Que não tenha incertezas O que é a fé? A fé É o firme fundamento Das coisas que eu não tenho Mas a certeza das coisas Que eu espero Se você tem tudo Se você sabe tudo Se você tem razão para tudo Se você tem resposta para tudo Simplesmente você não precisa esperar nada E portanto não há nada a ser movido Não há incerteza alguma Você quer que Deus te mova? Grite para ele suas incertezas Grite para ele O que está acontecendo na sua jornada Que simplesmente é incerto É angustiante Grite E ele virá correndo atrás da sua carruagem E se a carruagem estiver aberta Ele vai entrar aí Deus não disse que nos daria o reino Mas ele disse que nos daria a chave do reino Está entendendo irmãos? É o pequeno Quando você entende o que é o reino É a chave A chave porque você precisa caminhar Você precisa abrir a porta Não é o grande Mas é o pequeno Você não vem à igreja para viver o grande Mas você vem à igreja para tomar a chave E quando você tem a experiência da chave Você vai abrindo portas da sua jornada Vai abrindo portas da sua jornada E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Que esse culto vai te dar uma chave Essa reunião vai te dar uma chave Essa reunião vai te dar uma chave E a jornada que está fechada Hoje você vai ter força Para abrir as portas da carruagem Porque Deus vai começar a tratar As suas incertezas As suas dúvidas As suas incompreensões É interessante E aqui eu encerro Enquanto Felipe explica para o Eunuco As suas dores Havia um rio do lado Um lago Em poucas conversas O Eutíope com Felipe O Eunuco viu água O Eunuco, o africano Diz assim para Felipe O que me impede de ser batizado? É aqui E o Eunuco Manda parar a carruagem Pare Quando Felipe entra na carruagem Explica para o Eunuco Quem é Jesus, o Messias Aquele homem começa a ter Uma atualização mental Espiritual E ele começa a transceder De tudo aquilo que ele ouviu Essa experiência na jornada É maior do que o que ele ouviu em Jerusalém É maior do que o que ele leu Porque agora A revelação chegou no coração dele E ele viu um punhado de água E ele já começou a ser chamado ao batismo E ele pergunta a Felipe O que me impede de ser batizado? Felipe não falou sobre o batismo Felipe não tocou no assunto Felipe não pediu nada a ele Mas agora no meio da jornada Quando ele apresenta as suas incertezas Uma atualização começa a vir sobre ele E agora ele olha para Felipe e fala O que me impede de ser batizado? Felipe diz para ele Você crer no Senhor de todo o seu coração E ele diz Eu creio Então nada te impede E aí o Eunuco diz Parem os cavalos Parem os carros Porque eu vou descer Eu vou descer Porque eu não vou voltar Mais para a minha terra Como eu saí de lá Eu saí com boatos na orelha Como Jó Eu saí com burá Boatos Mas agora há uma revelação Na minha jornada Agora há uma revelação E eu vou descer as águas Hoje é um dia Ele abre a sua jornada Ele abre a carruagem Porque ele tem uma revelação Porque ele tem uma revelação Felipe diz para ele Você pode Se você crer de todo o seu coração Eu amo a Bíblia Porque diz que imediatamente Fala comigo imediatamente Eles foram para a água A incerteza atualizou a vida do Etíope A incerteza moveu a vida do Etíope Você tem apetite Quando você tem incerteza Você tem fome Quando você tem incerteza Você tem que exercitar Suas incertezas Você tem que tirar Esse orgulho idiota Essas crianças Que ficam segurando As trancas da carruagem E você tem que gritar Suas incertezas Eu não entendo Mas eu estou tentando Eu não entendo Mas eu estou tentando E eu declaro Que haverá uma revelação Na sua jornada hoje O lugar que você está A fase que você está Ao aprendizado da montanha E ao aprendizado do vale Alguns poucos podem com isso Mas você pode Porque Deus está em você Se você crer no Senhor De todo o seu coração Desce as águas Ele se batiza Sabe uma coisa Que é interessante Sobre o batismo Vem aqui Henrique Há uma coisa Muito interessante Sobre o batismo É impossível Batizar alguém Que não se dobra É impossível Já assistiu um batismo? Eu só consigo batizar alguém Se essa pessoa Se dobrar E quando ela se dobra O controle do corpo dela A confiança do corpo dela Está na mão daquele Que a batiza Você quer ser movido por Deus? Abra a carruagem Para suas incertezas Deus vai mandar o Espírito Santo Ele vai mostrar a você águas Onde você vai dobrar-se E vai ter que confiar nele Vai ter que confiar nele Fala Eu vou me dobrar esse ano Fala mais alto Eu vou me dobrar esse ano E eu vou confiar nele No meio da sua jornada Jesus está correndo atrás de você Ele vai te levar águas Ele vai mudar sua vida Você nunca experimentará A glória Até que você esteja disposto A se dobrar E ficar na mão dele Você nunca Experimentará A glória Até o dia Que você se dobrar E ficar na mão dele Pegue na mão de alguém E diga para essa pessoa Prepare-se Fala mais alto Prepare-se Ele está chegando Ele está correndo atrás de você Ele está correndo atrás da sua carruagem Ele está correndo para as suas incertezas A Bíblia diz que quando o eunuco saiu da água Quando o eunuco saiu da água Filipe desapareceu Como um vulto Sabe por quê? Porque ele já estava atualizado Ele não precisava mais de ninguém E assim será